Bem-vindo a este vídeo do Nespresso Assistance, sobre a programação de doses de sua máquina. Afim de atender melhor as suas necessidades, você pode programar o volume desejado para seu expresso ou longo. Siga as mesmas etapas de programação da Latissima Premium. Elas funcionam da mesma maneira que na máquina Latissima. Nas máquinas Nespresso Automáticas, você encontrará um botão expresso e um botão longo, ambos programáveis da mesma maneira. Ligue a máquina e aguarde até que os botões parem de piscar. Levante a alavanca e insira uma cápsula Nespresso. Abaixe a alavanca. Para programar o volume desejado de um expresso, mantenha pressionado o botão expresso. Para programar o volume desejado de um longo, mantenha pressionado o botão longo. Assim que o café na xícara atingir o volume desejado, solte o botão. A máquina estará programada. A partir desse momento, ao pressionar o botão uma vez, o café fluirá automaticamente até atingir o volume desejado. Agora, você pode continuar degustando nossa linha de Grandes Cruz, criada especialmente para otimizar a qualidade da extração de sua máquina e garantir a experiência suprema em café com Nespresso, xícara após xícara. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto